Vídeo aí para agradecer aos canais JR Construção, o Pulo do Gato, Macete da Construção e o Canal da Engenharia. Pois não sou pedreiro, mas estou iniciando aqui a minha obra de um sobrado de 45 metros quadrados por andar. E peguei muitas dicas aí do Macete da Construção, JR Construção, Pulo do Gato e o Canal da Engenharia. Estou começando a fazer, estão aqui as sapatas, sapatas de 1 em 10 por 1 em 10. Esses pilares aqui vão ser os pilares mais robustos, com 4 ferros de 10 milímetros e 2 de 8 milímetros. São 6 dessa forma. E agradecer aí a todos vocês aí pelas dicas que vocês têm colocado nos canais. Isso aí ajuda muito a quem não tem noção e a muitos que já são do ramo da Construção Civil. Bem, espero não estar decepcionando aí. Essa sapata aqui já foi concretada, já joguei terra por cima. E ali eu cotoco de coluna para vir a viga baldrame. Bem, essa faixa preta ali pintada no muro vai ser o nível da minha residência. Então eu vou colocar aqui, vem ver, o pilar chegou aqui até o nível da viga baldrame. E depois mais 30 centímetros com 3 fiadas de tijolo deitado para alvenaria de embasamento. Obrigado aí pessoal pelas dicas. Espero que vocês continuem colocando cada vez mais dicas aí para a gente. Obrigado, um abraço.